Sr. Presidente, indo direto ao voto, na esperança de que, durante a leitura do voto, o deputado Rogério Corrêa mude de ideia em relação a pedido de vista, trata-se de proposição sem dúvida oportuna e atinente aos áreas de renovação que o país atravessa. Agilizar o funcionamento da máquina pública, em especial no que diz respeitar ao exame de pleitos a ela submetidos, constitui medida que coadula de forma inquestionável como sanseios se tratados no último pleito eleitoral. Cabe registrar conforme se verificou na descrição do projeto? Uma hora depois. À luz do exposto, vota-se pela aprovação do projeto nos termos do substitutivo. Tudo isso, para dizer, presidente, que é um projeto que basicamente garante o direito do cidadão ter o seu pleito deferido, caso a administração se atrase, leve muito tempo para responder aquela solicitação do cidadão. É claro que você tem um rol que vai ser elencado pelo Poder Executivo, daqueles atos que vão poder ser expedidos sem análise do Poder Público, caso por decurso de prazo. A gente não está, em nenhuma hipótese, colocando que um sujeito, por exemplo, que peça uma licença para fazer uma hidrelétrica vá poder fazer a hidrelétrica sem análise de nenhum órgão ambiental, caso aquele órgão perca o prazo. A gente está falando de pequenas burocracias do dia a dia, documentos, permissões, licenças, que muitas vezes o Poder Público se omite na emissão desse tipo de documento e o cidadão acaba prejudicado. Então, o que a gente está fazendo é adequar a legislação para que, caso a administração pública se omita durante muito tempo nessas hipóteses de pequenas burocracias, a permissão esteja automaticamente dada para o cidadão que a pediu. De imediato, o item 15, projeto de lei 953-2019, do deputado José Mário Schreiner, que altera a lei 9.774-29 de janeiro de 1999, estabelecendo casos e condições em que a omissão de resposta à manifestação de particulares por parte da administração pública constitui direitos subjetivos em favor dos interessados e da outra providência. Em votação à matéria, aqueles que forem favoráveis permaneçam como se encontra. Aprovado. O senhor quer registrar o voto contrário, deputado Rogério Corrêa. Deputado Kim Cataguiri, parabéns, deputado Kim. Obrigado, presidente Afonso Mota. É um projeto que basicamente visa proteger os direitos do cidadão frente ao Estado. O sujeito que pede uma certidão, que pede uma licença, que pede um alvará para o Poder Público, para a Prefeitura, para o Governo Estadual. E esse órgão público não cumpre o prazo, presume-se que aquele direito, aquela certidão foi concedida, foi garantida, porque o cidadão não pode ser punido pelo atraso do Poder Público, pelos cumprimentos do Poder Público do prazo. Hoje, o Poder Público descumpriu o prazo e não tem consequência nenhuma. Com esse projeto, o pedido do cidadão passa a ser atendido a partir do momento em que o Estado se omite ou perde o prazo para fazer a sua manifestação. Obrigado, presidente. Além do relatório que eu aprovei na Comissão de Trabalho, outros dois projetos de minha autoria também foram aprovados hoje na Comissão. O primeiro é um projeto relatado pelo Alexis Fontaine, que cria o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. É uma política de crédito barato para microempreendedores, principalmente, hoje você já tem diversos municípios, diversos estados que têm essa política pública, diversos países também que adotam essa política de dar assistência técnica para o pequeno empreendedor se formalizar, ter uma conta bancária, ter um registro para exercer a sua atividade regularmente e ter uma assistência técnica para desenvolver a sua atividade de empreendedorismo e também o empréstimo a baixo custo, incentivar a retomada do emprego, geração de renda nesse momento tão difícil pelo qual a gente está passando. E outro projeto de minha autoria, junto com o deputado Tiago Mitrô, foi aprovado na Comissão do Trabalho, é a exigência de uma análise ex-ante. O que é a análise ex-ante? Sempre que o poder público for soltar uma nova regulamentação, uma nova política pública, ele vai obrigatoriamente ter que fazer uma análise do impacto dessa política pública na ponta. O que mais tem aqui no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto, é aquela tal da política pública com boas intenções, da regulamentação com boas intenções, mas com efeitos perversos. Então, justamente por isso, a gente apresentou esse projeto, fruto de uma comissão de juristas aqui mesmo, da Câmara dos Deputados de 2018, e que chegou à conclusão de que a gente precisa ter mais estudos antes de impactar, antes de publicar regulamentações que vão ter impacto na ponta da vida do cidadão. Não tem moral na rua, não tem moral no Congresso. Agora eu quero ver como é que você vai fazer para pegar uma relatoria de um projeto. Aprovado, Kim Kataguiri. Parabéns, deputado Kim. A multidão perdida um fantasma se esconde no meio dos humanos Não quer mais ser só um espelho para refletir o seu cotidiano Sem talento talvez você não seja ninguém para alcançar a expectativa E sem passado não me destaque, só mais um lagarto Qual será o meu lugar, não adianta mais chorar